Olá, meus amigos. Muito bom dia que Deus dê a partir de agora, que Ele dê a você e a sua família, a partir desse momento, uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, enfim, todos os dias dessa semana maravilhosa para você. É o que eu desejo. Você que crê na palavra de Deus tem direito a isso. Você que não crê, esquece, mude de canal. Mas você que crê, está interessado em aprender os segredos e mistérios da fé e tomar posse da fé pelos seus próprios méritos e esforços, então nós estamos aqui para ajudá-los. Veja só, você conhece a história do sábio e do seu discípulo? Você já ouviu essa história? É uma história muito interessante e tem um profundo ensinamento para cada um de nós. Um profundo, extraordinário, magnífico ensinamento. Conta-se que um sábio chinês estava andando, caminhando junto com o seu discípulo e andando pelo interiorzão lá da China, ele avistou uma casinha bem pobre e que pela chaminé saía aquela fumacinha e não tinha lugar para ele pousar. Então, ele se dirigiu para aquela casinha pobre. E quando ele chegou lá, bateu a porta, foi bem recebido, atendido e encontrou por parte dos donos da casa uma assistência extraordinária. Então, mesmo sendo pobres, mesmo vivendo uma vida nos limites da miséria, aquela família deu guarida para esse sábio e o seu discípulo. E o que eles tinham lá? Não tinham nada. Tudo, tudo, tudo. Eles viviam a vida daquela casa, daquela família, estava assentada sobre uma vaquinha. Aquela vaquinha dava o leite, aquela vaquinha dava o queijo, aquela vaquinha dava coalhada, aquela vaquinha sustentava a família, aquela família pobre. E o sábio ficou ali um dia, uma noite. No dia seguinte, o sábio se despediu da família, agradeceu e foi embora. Mas, quando ele chegou mais distante, mais distante daquela casa, ele falou para o seu discípulo, olha, volta lá, pega aquela vaquinha e joga no precipício. O discípulo ficou assustado, falando, poxa, mestre, o senhor recebeu, nós fomos tão bem recebidos, eles nos deram o que tinha de melhor. Se o senhor mata, se o senhor manda matar aquela vaquinha, eles vão ver de quê? Então, o mestre lhe disse, faça o que eu estou mandando e depois você vai ver. E o discípulo, obedecendo o seu mestre, foi lá, jogou a vaquinha pirambeira abaixo. E aí, o que aconteceu? Passaram-se dois, três, quatro anos e, então, aquele sábio e o seu discípulo voltaram àquele lugar e pediram abrigo àquela casa. Aí já não era uma casinha, uma casinha pobre, miserável, não, já era um sítio produtor, que tinha verduras, legumes, frutas, tinha lá a sua horta bem saudável. Era uma coisa muito boa, muito bonita e, obviamente, dava sustento para toda a família. Então, o sábio perguntou, eu estive aqui há quatro, cinco anos atrás e eu queria saber o que houve com vocês. Aí, o senhor disse, olha, nós tínhamos uma vaquinha que era o nosso sustento, mas a vaquinha morreu, caiu no precipício e nós não tivemos outra alternativa se não começar a trabalhar na terra. Nós começamos a plantar, nós começamos a semear, nós começamos a trabalhar com o que tínhamos, o pouco que nós tínhamos, nós plantamos e as coisas foram crescendo, as verduras foram crescendo, nós fomos vendendo no mercado, enfim, nós fomos prosperando. Hoje, nós estamos vivendo uma vida assim, arregalada. E o que se viu e o que se aprende é que, enquanto a pessoa estiver presa a uma determinada situação, ela não vai sair daquela situação caótica que ela se encontra. Enquanto ela estiver dependendo de uma vaquinha, ela não vai ter sucesso, ela não vai prosperar, ela não vai desenvolver o seu potencial. Então, a fogueira santa de Israel, eu creio que o Espírito Santo nos deu essa direção, essa inspiração para que as pessoas viessem depender de si mesmo e, sobretudo, de Deus e chegarem no altar e colocarem a sua vaquinha. Oh, meu Deus, agora eu vou ficar na tua dependência. Está aqui a minha vaquinha, acabou. Agora eu quero ver se o Senhor é Deus, se o Senhor existe, se a tua palavra é verdadeira. Eu quero ver se o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Eu quero ver as grandezas tuas, porque eu não dependo mais de ninguém, de nada, de ninguém. Eu não posso nem depender, porque eu não tenho a quem recorrer. Essa é a fé, minha amiga e meu amigo. Foi por isso que o apóstolo Tiago fala que Deus deu a fé para os pobres. Porque os ricos já têm o seu consolo, o seu conforto, já têm os seus recursos. Então, para os pobres, deu a fé. Para que, através dessa arma, arma de guerra, de defesa, de ataque, essa arma venha fazer da criatura, do pobre, uma pessoa abençoada. Quando Jesus falou para o pobre, o jovem pobre, para vender tudo e dar aos pobres, Jesus estava ali provando o coração daquele jovem. E ele realmente não passou no teste, porque ele provou que o coração dele estava nas suas riquezas. Então, por conta disso, ele perdeu o reino dos céus. Que foi o mesmo que aconteceu com o rico, que morreu, e também o Lázaro, que foi para o seio de Abraão. A mesma coisa. Lázaro não tinha quem se apegar, então ele se apegou à sua fé, ao Deus de seus pais. O rico, não. O rico tinha a fé dos seus pais, o Deus dos seus pais, mas não praticava. Ele não vivia de acordo com a fé que ele era judeu, que ele tinha, ou dizia, possuir. Por conta disso, ele foi para o inferno, porque ele ficou na dependência das suas riquezas, do seu poder, da sua glória. Então, minha amiga e meu amigo, Deus não é contra a riqueza. Pelo contrário, Deus é o dono de tudo. Ele é rico. Então, eu quero que você saiba, e até porque Abraão foi rico, foi podre de rico. Isaac, seu filho também, seu neto. E tem judeus pelo mundo inteiro, ricos, podres de ricos, por causa da promessa feita a Abraão. Ora, essa promessa que foi feita para Abraão é para você também. É para você também. Mas, se você ficar dependendo do governo, ficar dependendo do patrão, ficar dependendo de fulano, de um amigo, de uma Bolsa Família, ficar dependendo de favores de terceiros, você não vai sair, você não vai desenvolver o seu potencial. O seu potencial vai ficar preso, amarrado, atado. E eu posso falar isso para vocês. Eu tenho autoridade, experiência, eu posso falar isso para vocês. Porque aconteceu comigo. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa todos. Agora, nem todos querem a bênção de Deus, não querem seguir a trilha, o caminho que Deus traça. Nem todos querem apelar para a fé, nem todos querem contar consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Porque essa é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é dependência dEle. Se você não depende dEle, então, essa fé sua é pífia, não vale nada. O que adianta você dizer que crê em Deus, mas não crê em si próprio. Não crê nas promessas dEle. Se você crê em Deus, você crê nas promessas dEle. E se você crê nas promessas dEle, você age, você toma atitude. Você faz a sua parte para que, então, Deus venha fazer a dEle. Essa é a fé. Não é isso que agrada a Deus? O que agrada a Deus é a fé. Está escrito isso. Por quanto é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que crê em Deus, aquele que crê em Deus, tenha certeza, tenha convicção de, ao se aproximar-se dEle, apresentar a sua vida e depender dEle, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, creia mesmo, que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, essa fé que Deus se agrada, está aí com você. Você tem essa fé. Está aí com você. O que falta? Falta você acionar esta fé. Falta você exercitar essa fé. Falta você tomar atitudes. Porque a fé dá coragem também. E eu posso ensinar isso para todos vocês. porque eu experimentei essa fé. Eu experimentei esse Deus que eu prego, que eu ensino, que eu dependo. Eu experimentei. Eu fiz o meu pacto com Ele. Em dado momento da minha vida, eu larguei tudo. Eu abri mão de dois empregos públicos que eu ganhava muito bem e dava para... Hoje eu estaria aposentado, vivendo do governo. Eu deixei dois empregos públicos, um federal e um estadual. Pedir emissão. Sabe por quê? Porque eu tinha dito para Deus, ó Deus, é tudo ou nada. Ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo. E quando eu fiz isso, então, Deus prosperou o meu trabalho. Ele me deu sabedoria, Ele me deu conhecimento, Ele foi me dando, me sustentando com os frutos do Espírito Santo, com os talentos do Espírito Santo. Então, é assim que funciona, minha amiga, meu amigo. É claro que, se a pessoa crê em Deus e fica esperando uma mágica da parte dEle, Deus não é mágico. Deus falou, Deus prometeu, Deus disse, Deus pronunciou a sua promessa. Então, a gente tem que executá-la. Ninguém pode executar a promessa de Deus por mim. Eu tenho que executá-la. Eu tenho que obedecê-la por mim mesmo. Você tem que obedecer por si próprio. E é isso que é difícil para as pessoas entenderem. Agora, é claro, quando você toma uma atitude de fé, você tem que sacrificar. Sacrificar a sua vida, sacrificar o seu eu, sacrificar as suas vontades, sacrificar os seus pecados. Você tem que sacrificar, sacrificar, sacrificar. Sempre sacrificar, sacrificar todo dia. Todo dia. Eu queria que você entendesse isso. Sem o sacrifício da fé, não há crença. Porque crer apenas de forma teórica é fácil. Todo mundo crê. Mas, de forma prática, apenas aqueles que realmente conquistam, que a gente vê que creram. Essa é a fé. Essa é a fé inteligente, sobrenatural, misteriosa, que as pessoas não entendem, que as pessoas que não têm o Espírito Santo não entendem. Quando a gente fala, ensina, orienta, as pessoas parecem que são surdas, parecem que são cegas, parecem que são débeis mentais, não entendem nada. Você está falando uma coisa, ela entende outra. Não tenho dúvida. Por quê? Porque são pessoas que querem só as benesses, querem ficar... Sabe aquele filhote de passarinho que não pode voar, não pode fazer nada? Só fica com o biquinho aberto, esperando que a mamãe venha trazer a comidinha, venha trazer a minhoquinha, coloque na sua boca. Então, amiga e amigo, depende de você, a sua vida depende de você. Obviamente, depende de você crer na palavra de Deus. Então, você depende de si próprio e, sobretudo, de Deus. É assim que funciona. Quem crer, vai, quem não crer, fica. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e venha abrir o entendimento para que vocês possam enxergar a visão da fé sobrenatural. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.